Na roça dessa caminha, a roça guia Com todo o respeito, com todo o respeito Sim, só canta, Império Serrano Viver, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser uma terra pretis Eu sei, que a vida devia ser, deverá e será Mas isso não impede que a minha vida é bonita É bonita, é bonita e é bonita Viver, e não ter a vergonha de ser feliz Cantar, e cantar, e cantar A beleza de ser uma terra pretis Eu sei, que a vida devia ser, deverá e será Mas isso não impede que a minha vida é bonita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de calar meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é o que é meu irmão? Há quem fale que a vida é negente ao nada no mundo É uma dor, é um tempo e nem dá um segundo Há quem fale que é um indivíduo que escreve o profundo É um sonho, é um sonho do criador Um atitude refleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é, não é, não é, não é, não é sofrer Eu só sei que confio na moça, na moça Eu ponho a força da fé Quando nós que fazemos a vida Ao puder ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a perda, a perda, a moda E a cabeça agita Fico com a beleza da resposta das crianças É linda, é bonita e é bonita Viver e manter a vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza é dizer o que é dela ter Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do céu vai ter na paz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E a vida, que é isso que é de galadeu e são Ela é a latidade do coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida, ela é maravilhida ou é sofrimento Ela é alegria ou amendo Porque é um guia, meu vilão Há quem fale que a vida da gente é um nadador É uma dor que é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um indivíduo que escreve o profundo É o soco do criador Numa atitude que é perda de amor Você diz que é um de prazer Ele diz que a vida é de vir Ela diz que melhor é morrer Porque a vida não é e o que é de sofrer Eu sou de um filho da nossa, da nossa Eu ponho a torcer na terra Como nós fazemos a vida Como que ela puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Quem quer amor E quem quer amor Só saúde e sorte E a regruda glória E a cabeça agita E com a pureza da resposta das crianças É bonita, é bonito e é bonita É bonita, é bonito e é bonita É bonita, é bonito e é feliz Oh meu Deus E a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não entende que ela é vida É bonita, é bonito e é bonita Eu vou viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar, cantar, cantar E cantar, cantar, cantar A verdade é verdade É bonita, é bonito e é bonito e é bonito Eu vou viver E a vida devia ser bem melhor Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita E a vida devia ser feliz E a vida devia ser feliz Ela é batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas se a vida Ela é uma doce ilusão Ela é um sentimento Ela é um dia do amendo O que é, o que é devido Há quem fale que a vida da gente é um velhador É uma doce, é um tempo Que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino O mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é do de prazer E diz que a vida é viver Ela diz que melhor é correr Porque a manhã não é que o pé é sorrir Isso é o que 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 é a morte Isso é o que é o que é o que é o que é a morte E quem quer a morte Só saúde e sorte E a água é muita bola E a cabeça agita Vivo com a pureza das respostas das crianças É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar, 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 cantar A beleza do céu é ter na frente Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonito e é bonita Fim do céu, não tem a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do céu até na frente Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Deixou o Império Serrano!